Meu nome é Davi Santos, eu tenho 15 anos, fui testemunha em 2017 dentro do Mundo Body Bom dia, na categoria Sub Juniors, que é uma categoria que é permitida até os 8 anos de idade e depois estriarei no Juniors, que é até os últimos, então eu decidi qual a categoria, se eu sou meio esquisito, provavelmente é nem esquisito que eu vou seguir, é a categoria que eu gosto, que eu mais encaixei Bom, eu iniciei na musculação com dois pezinhos que eu mesmo fiz, que deviam pesar mais ou menos 3kg e eram muito pesados para mim, realmente, vou fazer eles no máximo esforço Para você ter uma ideia, eu não conseguia fazer uma flexão, acho que uma flexão sem exagero, era demais para mim Quando eu comecei eu devia pesar acho que 50, 51kg e hoje eu já estou pesando 64kg, uma grande quantidade de massa muscular que eu vim adquirindo e é isso aí O problema é que as pessoas só visam os seus resultados, mas elas não percebem o quanto você batalha, o quanto você se sacrifica para atingir os seus objetivos Muitas pessoas me perguntam, nossa como você consegue isso, mas elas não me perguntam o quanto você dedica para isso Agora eu vou te falar uma coisa, pesar todo dia a sua comida numa balança, preparar todo dia as suas marmitas, um dia antes de você ir para a escola não é uma tarefa muito fácil, mas isso eu não falo reclamando não, porque os meus resultados são muito maiores do que a minha batalha É, quando eu entrei na academia eu entrei decidido realmente a mudar, a querer mudar não só minhas atitudes, como também meus pensamentos e hábitos alimentares Mas isso não significa que eu não tive recaídas ou fazem minha vida que me fizeram pensar em desistir, mas a minha vontade de vencer era maior Hoje eu conto com o apoio de grandes atletas brasileiros que me acompanham e direcionam, assim como o Felipe Franco, que é um atleta de alto nível Lucas Botelho, que é um atleta bem jovem, porém com um futuro muito promissor no esporte, já vem ganhando estaduais e outras competições bem importantes Uma mensagem para quem está começando agora ou pensando em desistir Nunca desista diante do seu primeiro obstáculo Foque no seu objetivo, o seu objetivo vai valer mais a pena Hoje você pode estar sofrendo, pode estar passando por uma provação, alguém querendo te desmotivar Mas você sabe que você é capaz Você tem uma força extra-humana E é essa força que você tem que usar Para mostrar para todos que você é capaz Grandes resultados requerem grandes sacrifícios Mas hoje eu sou alguém que se chama indestrutível Sem amor, nem apoio, consegui sair da merda Um milhão de vezes cair Mas sou duro na queda Sonhador, lutador Assim que Deus me fez Apanhei, caí, sangrei, levantei e revidei Hoje estou pronto para a guerra Armado até os dentes Minha rima é rajada que vem direto da mente Na ausência falar mal e elogia pela frente Prefiro meu cachorro do que esse tipo de gente Eu sigo meu caminho Sem ninguém do meu lado